Apesar de ainda não ser oficializado pelo município, é verão. E a Praia do Tucunaré, como já noticiamos aqui, cada dia que passa, cresce o número de frequentadores. Estamos em uma das rampas da Colônia de Pescadores E30, local que serve de ponto de embarque para os frequentadores da praia. Sem atenção por parte do poder público, e no intuito de atender da melhor forma possível sua clientela, os donos de embarcações decidiram improvisar, construir uma barraca como ponto de apoio para quem passa por aqui. Eles só não contavam com a dor de cabeça que isso ia gerar. Nós estamos aqui, que nos educa, a Deudará, né? Porque nós temos uma associação, graças a Deus. Tem uma barraquinha bem aqui, essa de palha, que hoje já veio até gente da fiscalização para tirar essa barraca daqui, que é a única barraca que a gente tem que pode amparar o povo que vem para a praia do Tucunaré, que nem nós citou para eles, que tem senhoras que vêm com as crianças, vem idoso, aqui vem de tudo para essa praia, de pequeno ao adulto lá, entendeu? Então, essa barraca aqui, ela é para dar esse apoio a esse povo que vem. Não é para mim só, e nem para colocar alguma coisa para nós vender, não. Isso aqui é para dar um apoio para o povo que vem, que quer ir para a praia. Apesar da falta de atenção por parte do poder público e dos problemas que surgem pelo caminho, quando tentam melhorar a forma de trabalho improvisando, a expectativa para os próximos dias são boas. Não por conta do apoio do poder público, mas por conta do número de banistas que devem passar por aqui. Em julho, aqui o povão desce em peça. Aqui, nós não temos o que reclamar da população que vem aqui. E convidar a população em geral que queira vir para a praia do Tucunaré, nós estamos aqui esperando esse povão aqui todo na rampa da Z30, para levar esse povo com segurança, levar e trazer, que nós temos embarcação aqui suficiente para levar esse povo à praia do Tucunaré. Tchau, tchau.